Aô, Renan, bora continuar os trabalhos aqui, mano, que eu acho que tem muito campo pra gente abrir, hein? Bora que bora, homem. Pra onde você vai? Pra onde manda? Mano, eu vi que nesse Mato Piba aqui, aperta um S aqui pra você ver no mapa. Eu vi, cara, que tá bem diferenciado aqui as partes que foi repartido esses campos, né? Vai lá pra você ver. Cadê? Deixa eu me localizar aqui. Beleza, tamo aqui em cima. Tá. Isso, mano. Eu não sei se você viu, mas no Mato Piba do FS19, essa parte aqui inteira era um mapa só. Era de um campo só na real. Porém, agora ele tá dividido e a gente nasce só com o campo 3. Sim. Positivo? Então vamos pegar na esquerdinha ali, vamos demarcar mais ou menos aonde que a gente vai ter que passar a grada e se embora, mano. Então, cara, puxa o bonde aí que tamo indo. Tem uma falhadinha aí, mano, por causa do RTX, galera. O importante é o que importa. O que é? Foi eu aí pra vocês? É uma sayadinha de novo, bem de leve, tá ligado? Rapaziada, o Danilo fugiu ainda do serviço. Então, cara, é isso que eu ia falar agora, comentar com a rapaziadinha. O Danilo teve que sair, galera. Ele teve que trabalhar porque ele, que nem a gente fala nas lives, né, Stelly? Ele levou outro trabalho, né? Ele não é que nem a gente que... Esse aqui é o nosso trabalho, né, Stelly? Ele tem o trabalho dele por fora, né? O Danilo, rapaziada, pra quem não sabe, o Danilo, ele é técnico de internet, então... Esses negócios, não tem feriado, não tem nada. Inclusive, tamo gravando esse videozão no feriado, tá, rapaziada? E o Danilo, pareceu um problema, ele tem que correr, mano. Por isso que ele foi, velho. Então, é isso aí, rapaziada. Vambora aqui, não é perfeito pra abrir o campo aqui. Vamos embora, fi. Ó, não sei até onde a gente vai abrir aqui. Vamos tentar fazer um campo legal. Porque a gente, com certeza, vai querer trabalhar com umas máquinas bem da hora aqui, tá ligado? Só que eu não vou me exagerar muito também, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, tá ligado? O que a gente vai aprontar. E é isso, vamos embora. Pra fazer um campo bem da hora aqui. E, Renan, vou até fazer... Como eu tô abrindo aqui, mano, eu vou configurar... O GPS aqui, só pra mim não fazer caquinha que é beiradinha, tá ligado? Beleza, tranquilo. Vamos esperar ali. A Carol tá ali também já no jeito. Mano, eu vou no zóio aqui, tá ligado? Não, eu vou ter que ficar mudando o GPS toda hora, tá ligado? Então não dá pra mim ficar salvando aí. Tá tranquilo. Vou fazer bem retinho aqui, ó. Pra não dar merda. Eu vou no zóio. Deve chegar mais perto da estrada ali, mas tá bom, é importante o que importa. Vou aqui no zóio, galera. Vamos no zóio. Deixa eu acelerar mais um pouco aqui. Essa cladinha, o máximo dela que anda é a 12 mesmo, né, Stelly? Cara, pelo que eu vi, sim, mano. Pelo que eu vi, sim. Mano, era pra mim pegar 335 ali, galera. O GPS, por algum motivo, ele deu uma consertada na rota aqui, mano. Era pra ter pegado mais perto da estrada, velho. Eu acho que aquela configuração lá de ângulo terreno de encaixe aqui, ó. Mas o importante é o que importa, mano. O que você está achando do Fendizão? Cara, eu achei muito bonito. Inclusive, a Carol, que nem você falou aí em off, ela acaba meio que fazendo as pressas, então tem algumas coisinhas pra corrigir. Mas, mano, curte demais, velho. Você sabe, mano, que eu gosto muito da Fendizão, mano. É, também tô curtindo bastante jogar com ele aqui, mano. Vem embora, velho. Bora continuar aqui, que o trem aqui tá bruto, mano. E pensa numa grade que rende bastante, velho. É, a gradezão também, o conjunto com o Fendizão, rapaz. Ficou muito linda, mano. Projeitado, combinou, né, mano? Sim. Bastante da hora. Cara, qualquer coisa, depois, velho, a gente dá uma acertadinha ali, tenta chegar mais perto da estrada, tá ligado? Mas isso aí fica pra depois, não é algo que tem que fazer agora. Será que já tá bom, mano? Parece que... não sei. Tá lá naquela arvorezinha ali, vai, só pra não falar que não... Ah, vamos fazer um campo de um tamanho bom, hein, tá ligado? Não muito grande também, pra não exagerar. Isso. É, como eu sempre falo pra vocês, galera. O negócio aqui vai continuar dependendo do apoio de vocês, tá, rapazera? Então não esquece de deixar o likeão pra nós. Já, tipo, deixa o likeão aí antes de... Vocês esqueçam, né? No começo, claro, se vocês gostarem também. Se não gostar, não precisa. E é isso, mano. Vai aparecer cada vez mais trabalho bruto aqui pra vocês. E pra reforçar também, galera, aí... Não esquece também de ir acompanhando a gente lá na Roxinha, né, Estela? A gente tá fazendo muita live lá ultimamente. Cara, tá sendo bem bacana, rapazera. Tá colando, tá dando muita risada, se divertindo com a gente. Tá tendo várias brincadeiras também ao vivo aí. E a rapazadinha tá perdendo, rapazada. Cola lá com nós, lá. É verdade, mano. Importante, galera. E aqui, mano, eu acho que seria interessante... Eu coloco o GPS a 90 aqui, né, mano? Pra fazer bem retão aqui. Deixa eu ver aqui. Pra fazer merda. Como eu tô aqui na lateral, galera, eu vou... Largura automática, 7A, 90. Não vou ficar fazendo isso da hora, não. É porque a gente tá demarcando o campo, pessoal. Então, vamos tentar fazer mais bonitinho. Ó, galera. Vamos embora. Eu ponhei aqui pra rapaziada ver aqui, ó. Em crescimento, dá pra ver onde foi arado. E já tá tendo uma noção de como vai ficar o campo, tá ligado? Ó, que da hora. A gente abre um campo aí do tamanho que a gente vê que tá considerável não muito grande, não muito pequeno. E já era, mano. Nice, tá ligado? A gente trabalha. É isso aí. Ah, pessoal. Já vai comentando aí o que vocês querem que a gente planta, velho. O que seria interessante plantar de começo, assim. O que a gente deveria construir aqui, né? Porque com certeza esse mapa, acho que é um mapa construção, mano. É, tipo, uma pegada daqui no que a gente tá jogando na live lá, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. É pra construir, tá ligado? Só vem dois barracão ali, não vem mais nada. É tudo reto, né? Então dá pra construir bastante coisa. Então, mais ou menos isso. Cara, eu não sei porquê, mas parece que o som do meu jogo tá baixo, cara. Parece que eu tive essa impressão também, Renan. Não sei se eu tô louco, cara. Será que atualizaram? Não sei, cara. Mas, galera, se tiver alguma coisinha, o som do jogo baixa aí, mano, a gente não mexeu no volume, tá? Isso aí. Eu tô sentindo isso ali, que tá meio baixo, cara. Tá parecendo mesmo, cara. Não sei se a impressão é nossa, mas... Pode ser. Pode ser o ferizão que é silencioso mesmo, né? Também pode ser, né, mano? Ô, mas... Imagina, galera. Tem uma ponteirona cromada ali, diretão. E um barulho diretão. Nossa, velho. Que coisa linda, mano. Isso é louco. Acho que a Carol vai procurar um ronco direto, né? Por isso que ela não pôs ainda. Acho que sim, né? Tem que ver se tem, né? Será que tem algum louco que já comprou um trator desse e já colocou no diretão, mano? Então, aí que tá o desafio, né? Saca que alguém pôs? Ah, mas eu acho que sim, viu, Stary? Os gringos é loucão lá fora, viu? Você duvida? Você não coloca o controle do Cruzeiro, tá saindo sozinho, cara. Eu tenho certeza, cara, que os gringos fez isso, mano. Os gringos é meio doido. Será que é aqui que fecha lá no campo? Mano, olha pra esquerda, velho. Vamos fazer aqui, porque depois a gente acerta. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, até passou um pouco. Mas não dá nada, não. Não passou. Até passou. Vou colocar aqui agora 180. Não, 90 é no caso zero. Eita, Carol, o que que tá acontecendo aí? Dormiu? Carol, opa. Dormiu no volante aí? O que aconteceu, rapaz? Que isso? Querendo levar o Stary junto? Que de foi nada agora? A Carol querendo levar o Stary junto, galera. Ó, aqui já dá pra mim salvar o GPS, mano. Eu vou gravar Grade Pc 2. Aí dá pra vocês colocar aí, ó. Se vocês quiserem, é pra sincronizar. Acômodo isso. Se ficar com uma falha, a gente pega depois. Aí, ó. Sincronizou o GPS? Não. Foi em GPS, pô. Pra sincronizar, se não, a Carol vai tentar colocar o GPS e vai ficar errado. Calma aí, então. Deixa eu abrir aqui. Grade. Beleza. Não, não precisa nem falar nada do nome, né? Será que eu preciso falar alguma coisa do nome? Tá, aqui da frente aqui, já sincronizei. Aqui fica aí, pra trás, né? Pega, molo. Tá. Aí, ó. Nossa, cara. Vai ficar grande isso daqui, mano. Não vai ficar muito grande, não? Uai, rapaz. Vai ficar um campo bem... Bem avantajado, né, mano? Mas vamos ver, cara. Se der certo o Danilo voltar com nós aí, ele falou que ele volta, vai ficar de boa pra não colher, mano. É, também, né? Porque vai ter três coletadeiras daí, né? Plantar, fazer os negócios, né? Tem transporte, galera. Pra gente fazer uns transportes loucos também, mano. Vai ficar jeitoso. Nossa, eu vou te contar uma coisa, cara. Depois que isso tudo ficar pronto, acho que vai ficar bacana a plantação aqui, hein? Vai, vai ficar chique, mano. Qual que é a tua ideia, mano? Em emendar com outro campo ali? É, eu ia fazer retinho com outro campo ali, mano. Mas, infelizmente, vai passar um pouquinho, né? Mas não dá nada, não. A gente faz uma pequena curva pra direita e não vai ficar nada de zoado, não. Mas, Staley, vem cá. Ah? Cara, eu acho que o risco aqui que eu tô levando aqui vai sair certinho, lá. Quase. Vai quase sair, mano. Porque eu tô vendo aqui, ó. A peradinha que vai pegar. Nossa, cara. A não ser que eu passe reto, né, mano? E áreas de chão aqui também, cara. Aumentar um pouco? É. Passa reto, passa reto. Isso. Vamos deixar tudo bonitinho, né, mano? Vamos ver como é que vai ser. Aí, ó. Vai ficar uma beiradinha ali, ó. É, e vocês... É, precisa passar... Mano, falta qualquer coisa que você pode deixar. Que eu volto aqui nesse rio, se você quiser pegar outro aí. Ou então você passa reto, você que sabe. Não, eu vou passar reto. Eu vou levar. Só vou levar, mano. Aham. Poxa, era pra ter saído aquela grama louca ali, ó. Olha lá. É verdade. É, tá, rapaz. É o farm sendo farm, galera. A gente já colocou, mano. Permitiu a impressão. É, colocamos. Não sei, mano. Porque senão não daria pra tá... Pra tá abrindo o campo, né? Aquela grama eu não sei porquê, velho. Não sei. Não saiu. Ela continuou lá, ó. Peraí, eu vou colocar... Deixa eu levantar aqui. Porque eu tô vendo que a linha não tá muito bem feita ali, mano. Deixa eu ver. Peraí, vou alinhar ali. Vai tirar essa árvore depois aí? Cara, eu não sei se eu vou tirar a árvore, Renan. Olha aqui o que eu vou fazer pra você ver. Peraí, paraí, paraí. Esquisito aqui. Vamos só fazer uma pequena curvinha, ó. Pode dar uma resinha aí. Vai agora dar certo? Se não der, depois eu acerto. Que o paisagismo lá deu. Aí, bom. Deixa eu dar uma resinha aqui. Agora eu acho que você consegue tirar aquele restinho ali. Nem eu tirando. Ah, mas de novo, homem. Aqui, a gente pega isso aqui, ó. Mano, eu tô encabulado com essa grama aqui, velho. Por que essa grama não saiu, mano? Não, o daqui de perto dessa árvore aqui, onde você abriu isso, ele também não saiu ali, ó. A beiradinha. Grama esquisito, cara. Bugzinho, né, rapaziada? Do mapa, mano. Tem que reportar para o dono, né? Prontinho, Staley. Peguei o que faltou ali. Vai começar daqui mesmo ou vai do outro lado? É, vamos pegar daí mesmo. Vamos pegar daí mesmo. É, a Carol já começou aqui, né? Aham. Vamos embora, então. Lenha. Vamos baixar a grade. E se embora, galera. Aí, ó. Baixei também, acelerei. E é isso, mano. Olha que visão bonita a câmera interna do Renan na frente, mano. Tá top, hein? Tá doido, hein? Tô gostando. É isso aí, galera. Vai ficando por aqui mais um vídeo. Espero que vocês gostaram. Lembrando, galera, vai depender do apoio de vocês. Por isso aqui tá continuando, beleza? E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Tanto na roxinha, no Instagram. Tá tudo na descrição aí. Segue lá, eles lá. Tamo junto. Falou. Fica com Deus. Fui.